Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, domingo 20 de setembro, várias empresas anunciaram nos últimos dias o pagamento de proventos para os seus acionistas, seja na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio, eu separei aqui 5 empresas e quero trazer essas informações para compartilhar com vocês agora e como é de costume, eu vou começar falando do menor para o maior valor que vai ser pago, vou aqui com o auxílio da minha cola, a primeira empresa é a Raia Drogazil, o valor das suas ações no fechamento da última sexta-feira foi de R$115,98, a empresa anunciou que vai pagar R$0,03 por ação na forma de juros sobre capital próprio, é um valor bem pequeno, a data com é o próximo dia 24 de setembro, porém o pagamento desse valor ainda não foi definido pela empresa, a segunda empresa que anunciou também foi as lojas Renner, o valor das suas ações da última sexta-feira foi de R$42,24 e eles comunicaram que vão pagar R$0,08 na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas, a data compra, quem quiser participar é o dia 22 de setembro, a próxima terça-feira e o pagamento também não foi definido ainda pela empresa. A terceira empresa da nossa lista é a Telefônica Brasil, que é a controladora da Vivo, as suas ações ordinárias encerraram a última sexta-feira no valor de R$47,09 e a empresa vai distribuir R$650 milhões na forma de juros sobre capital próprio para os seus acionistas, para quem tiver as ações ordinárias da empresa, o valor líquido que vai ser pago é de R$0,30 por ação e para quem tiver as ações preferenciais, o valor líquido é de R$0,33 por ação. A data compra, quem quiser participar, vai ser o próximo dia 28 de setembro e por enquanto ainda não tem uma data de pagamento definida. A quarta ação da nossa lista é a Copasa, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais e as suas ações encerraram a última sexta-feira valendo R$48,88 e a empresa vai distribuir cerca de R$63 milhões em juros sobre capital próprio para os seus acionistas. A data compra, quem quiser participar, é a terça-feira, dia 22 de setembro e o pagamento vai acontecer no máximo em 60 dias a contar da data do dia 17 de setembro, conforme comunicou a empresa lá no seu fato relevante. A quinta e última ação da nossa lista é a Vale, que encerrou o pregão da última sexta-feira valendo R$61,40 e a empresa vai fazer o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$0,99 por ação e de dividendos no valor de R$1,41 por ação. Somando os dois valores, vai dar um montante bruto de R$2,40. A data compra, quem quiser participar, é amanhã, dia 21 de setembro e o pagamento vai acontecer no próximo dia 30 de setembro, ainda neste mês. Só lembrando, para quem quiser participar de qualquer pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, basta você encerrar a data com, sendo dono daquelas ações que no dia lá, definido pela empresa para o pagamento, você vai receber o valor correspondente, a quantidade de ações que você tiver, diretamente na sua conta da sua corretora. E caso você tenha alguma outra dúvida também, pode deixar aí nos comentários que depois, com certeza, eu passo lá para poder tentar esclarecer a sua dúvida. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu vou deixar um abraço para os nossos amigos, o Joelson Trindade, a Cleida Pereira, o Ricardo Fagundes, o meu xará, Adriano Neto, a Lilian Lara, o Sérgio Viana e também para o nosso amigo Rodrigo Souza. Muito obrigado por assistirem até aqui, desejo aí um excelente início de semana para todos vocês e bons investimentos, galera!